Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRTECH e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você, no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. Bom, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre o rastreamento na Aliexpress, os tempos que são informados e coisas desse tipo. Ficou curioso? Se liga no vídeo e... vem comigo! Bom pessoal, desse lado aqui o Instagram no canal, simões__júnior__, segue lá. No final de setembro a gente já tem sorteio aqui no canal, de graça, sem precisar comprar rifa, sem precisar fazer formas mirabolantes. Em breve a gente vai estar soltando como vai funcionar tudo, inclusive lá, já segue lá para ficar por dentro. Então, para participar, para saber como vai funcionar, segue lá, simões__júnior__. Dito tudo isso, bora para o vídeo. Na Aliexpress, normalmente quando você vai fazer um pedido, você tem que escolher, além do produto, de preferência o tipo de frete. Aqui no canal, por experiência própria, a gente costuma falar para escolher standard chip. Por causa do problema que às vezes você pode ter escolhendo um outro frete, de repente, ah, esse frete é pago, eu vou escolher um outro que é mais baratinho, e aí pode te ocasionar um certo problema. Normalmente uma dica que a gente fala é para você olhar a estimativa. Ontem mesmo a gente fez um vídeo falando sobre isso, e daí o Savership, por exemplo, ele estava dizendo que a entrega seria 19 de outubro, e o standard chip dia 14 de outubro. Só aí você vê que o standard chip é mais rápido. Só que aí tem um detalhe que você tem que entender. Aqueles tempos que quando você vai fechar, eles te dizem lá, aquilo é uma estimativa. O grande problema aqui é que a hora que você fecha o pedido, aí aparece o site do QNL lá no seu pedido, daí você vai lá, meus pedidos, daí rastreamento, você clica lá, vai aparecer lá o campo de rastreamento, aquilo lá é um campo do QNL, global.qnl.com. Você clica lá, ele vai rastrear o seu objeto. Então até aí, bacana, acho que a grande parte, não vou dizer a totalidade, mas grande parte das pessoas que compram na AliExpress sabem que aquele campo ali é fornecido pelo QNL. Então é global.qnl.com. Mas até aí, tranquilo. E aí o que acontece? Você vai lá e aí você começa... Você não fala inglês. Então vamos partir da... Que grande parte da população não fala inglês. Aí tá lá, outbounding. Aí tá lá, retido. Então tipo, você vai lá, retido. Tá lá... Então assim, aparece uma série de coisas descritas lá que se você for levar ao pé da letra, primeira coisa, você vai ficar louco. Segundo, o que você tem que entender é que assim, normalmente, primeiro, vamos falar normalmente fora dessa época de saúde que a gente tá vivendo, que eu também não posso falar o nome, mas pan e termina com I. Você sabe o que que é. Fora dessa época, o que que acontece? A AliExpress pega um voo comercial, envia um monte de pedido no espaço que tem naquele voo comercial. Ah, tem um voo indo pro Brasil. Quanto que dá pra levar? Ah, dá pra levar 400 quilos. Mete o pedido lá. Certo? Tá certo isso? Beleza. Agora na pandemia, quem tá trazendo é a AliExpress. Então ela pega cinco aviões semanais, pega aqueles cinco aviões e manda pro Brasil. Enche eles e manda pro Brasil. Em forma aleatória. Um sai de Hong Kong, um sai da Suécia, um sai de Singapura e vai alternando os lugares. Conforme tem mais pedido, um ou outro lugar vai saindo. Beleza? Aí por isso que você vai ver. O meu tava em Hong Kong e de repente ele mudou pra Suécia. O meu tava em Suécia e de repente ele mudou pra Singapura. É normal acontecer. É uma das perguntas que acontecem. O grande problema aqui é que assim, a pessoa vai lá e olha assim, fechou o pedido, aí tá escrito lá, o seu pedido será entregue em 19 de outubro. E ela vai lá e fecha o pedido. Pronto. Ela marcou aquela datinha na cabeça. Só que o que acontece? Quando chega no Brasil, o Brasil é outra dimensão. Sabe quando tem aqueles filmes que falam de Nárnia? Nárnia é aqui no Brasil. Quando chega lá em Curitiba. Chegou ali, esquece esse negócio de 18 de outubro, 19. Então, tipo, a dia 20 já tá na minha casa. Pessoal, não entra nessa. Pra quem é novo, eu sei. O cara é ansioso. Nunca passou por isso. Não sabe quando pode demorar uma importação. Se falar pra ele, teve época que a importação demorava 100 dias, 2019, por exemplo. O cara vai ficar louco. Vai ficar maluco. Vai falar, mas como assim 100 dias? Eu vou comprar o telefone lá. Quando ele chegar aqui no Brasil, ele já tá desatualizado. Já lançaram outro modelo. Sim, acontece. Já aconteceu isso em 2019. A gente comprava o telefone em novembro de 2019 e recebia em março de 2020. Aconteceu isso. Então, assim, cara, relaxa. Aquele tempo que a Aliexpress te manda, ela é uma estimativa baseada nos últimos 3 meses de envio. Quer dizer que o seu envio vai vir daquele jeito? De forma alguma. Pra você ter uma ideia, no 11 do 11 do ano passado, teve envios de 15 dias. Sabe qual outra época do ano, desse ano todo aqui, que teve envio de 15 dias? Nenhuma. Nenhuma época. Aí a Aliexpress chegou lá, combinou com o Correio, falou, ó, tô querendo fazer um frete de São Paulo, tal, direto, diretão, passando por São Paulo, tal. Quanto tempo dá pra fazer? O Correio falou, ah, dá pra fazer 12 dias. que a gente até chamou de Pipeline, por fim, era a coluna de informações lá, que chamava Pipeline, mas carinhosamente aqui no canal, ficou sendo chamado de Pipeline. Então, o Pipeline que a gente chamou, que teve gente que, ai, não é Pipeline. O Pipeline, passava em 12 dias, teoricamente. Ele passou em 15, 18, mas assim, pra te falar a verdade, só cacareco. Quem comprou o smartphone, que dependeu desse frete, não tem 12 dias. Não tem. Não se iluda. A Aliexpress vai te informar um prazo, não é uma vontade, é o prazo que ela recebe da empresa que vai entregar. Barra Correios. E ai, a empresa que vai entregar, ela não cumpre. Ela não cumpre prazos, ela não cumpre se vai entregar ou não, se o item não vai ser furtado no meio do caminho. Infelizmente, acho que, talvez uma das piores empresas do mundo hoje, em termos de entrega, é a nossa estatal do Brasil. Então, ela não cumpre prazos. Então, quando a Aliexpress coloca um prazo lá pra você, e você fica afobado, e fala assim, nossa, já enviou, já faz 25 dias, e nem apareceu por Curitiba, a Aliexpress tá pisando na bola. Pessoal, a Aliexpress enviou em 2, 3 dias, 5 dias, já tá lá em Curitiba. Pra atravessar vários continentes e chegar em Curitiba, é até 5 dias, 5, 7 dias, tá lá em Curitiba. Agora, o grande problema é passar a ir lá de Curitiba, ser tratado, e chegar na sua cidade. Esse sim é o problema. E assim, grande parte das pessoas que chegam aqui no canal, são importadores de primeira viagem, pessoas que a gente normalmente ensina a importar, mostra como que é o caminho. Então, são muitas pessoas novas nesse mercado. Então, assim, pra você que é novo, quem não é, já sabe dessa informação. não se fie naquela informação de prazo que a Aliexpress coloca lá. Aquilo lá não serve de nada. Aquilo é uma estimativa que a nossa estatal vai fazer questão de jogar por ralo abaixo. não serve pra nada. Tá entendido? Se você quiser rastrear, a ferramenta que vai ser a ferramenta útil pra você, não vai trazer informações boas, mas vai ser a que vai ser a útil, é o Minhas Importações. Ponto final. Porque se ele tiver atualizado ou desatualizado, se aparecer taxa, é lá que você vai pagar. Se aparecer, saiu pra entrega, é lá que vai valer. Até sair de lá pra ir pra sua cidade, é só lá que você tem que se fiar. E depois, se você quiser acompanhar por algum aplicativo, tudo bem, desde que não seja o de entregas da Aliexpress. Então, combinado assim, se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho pra receber as recomendações de vídeos novos. Considere tornar-se membro. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... vem comigo.